Williams toma decisão difícil, Aston Martin com um gap enorme entre Alonso e Stroll e Mercedes com vários problemas, vamos falar sobre essas equipes de motor Mercedes agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos então ao que interessa falar aqui das equipes de motor Mercedes, tanto do que vimos para o treino livre, para o grande prêmio da Austrália, quanto também no geral. Começando com a Williams, conforme citamos no vídeo de hoje mais cedo, vão permitir que Alexander Albon pegue o carro do Logan Sargent e então corra no lugar do americano, já que não tem um chassi reserva. E o chefe da equipe, o James Valdes, falou sobre essa situação da equipe que é vergonhosa, nós devemos dizer que é vergonhosa a equipe não ter um chassi reserva. Ele mesmo fala isso, que é inclusive uma situação que eles jamais querem passar novamente, mas que tudo isso é consequência do que fizeram durante o inverno, que foi o quê? Extrair o máximo que poderiam nos mais diversos setores, só que isso gerou um atraso em outros. E no caso da produção de peças, foi um dos setores que estava sendo afetado negativamente. Inclusive antes da temporada começar, nós trouxemos um vídeo para vocês falando que a Williams estava mesmo atrasada no desenvolvimento e que isso poderia afetar muito as atualizações e, claro, as peças reservas. E tá aí, acabou acontecendo. James Valdes também fala que foi ele quem tomou a decisão de tirar o Sargent e colocar o Albon, que o Sargent tá, obviamente, chateado com a situação, mas também está dando todo o suporte para a equipe, o que é bem legal, mas claro, todo mundo percebeu que a Williams não confia no Logan Sargent. Isso tá, claro, como cristal, como eles gostam de falar lá na gringa. Se tem um piloto que você não confia, por que então renovou com ele, sendo que existia opção no mercado? Seja de piloto jovem, seja de piloto já experiente. Então fica aquela pulguinha atrás da orelha, sabemos que o dinheiro e também o marketing de um piloto americano faz muita diferença e a Williams optou por isso. Só que em defesa do Sargent, não foi ele quem destruiu o carro. Então assim, fica aquela situação, né? Você vai ter o seu melhor piloto no carro e, em contrapartida, o outro não tinha nada a ver com isso. Mas enfim, tá aí então James Valdes se justificando. Agora vamos falar de Aston Martin, isso porque surpreendeu todo mundo que estava acompanhando o treino livre que o Alonso estava sendo um segundo mais lento que o Lance Stroll. É aí que tá o detalhe, geralmente ele é um segundo mais rápido, né? Não um segundo mais lento. Só que existe uma justificativa por parte da Aston Martin para essa diferença brutal entre eles. Primeiro que Alonso teve problemas, segundo que ele está fazendo vários testes e esses testes influenciam diretamente na performance. E no que estavam consistindo esses testes? Além da asa dianteira nova que eles trouxeram para esse grande prêmio, também tem a questão de que estão buscando melhorar o seu ritmo de corrida e ver também como o carro se comporta com as mudanças de setup com tanque cheio. Então o Alonso estava fazendo talvez um teste com tanque mais cheio do que o Stroll, por exemplo, com mais gasolina, às vezes simulando uma corrida toda ao invés do Stroll que estava fazendo ali às vezes 5, 6, 7, 8 voltas seguidas. Então você tem diferenças nos dados que estão sendo coletados. Ninguém vai ser louco de dizer que o Stroll na corrida vai ser um segundo mais rápido que o Alonso, a não ser que ele tenha um problema sério no carro. Tirando isso, é unanimidade que o Alonso vai ser mais rápido do que o Stroll e que são apenas testes. Só que a grande incógnita é que ninguém sabe onde que a Aston Martin está no grid atualmente. Porque os testes não deixaram isso muito claro, assim como trouxe no vídeo anterior, nós vimos que existem equipes que estavam escondendo o jogo. E a Aston Martin pode ao mesmo tempo estar muito próxima do topo como pode estar mais próxima do meio do pelotão. Então somente na hora em que os carros forem para a pista, tanto no qualifying quanto na corrida, é que vamos saber onde que a Aston Martin está se encaixando nesse grid. Agora vamos de Mercedes, a equipe principal dos motores Mercedes. Temos duas notícias interessantes, uma diretamente sobre o grande prêmio da Austrália e outra que tem mais a ver com a temporada como um todo da equipe prateada. Relacionado ao grande prêmio da Austrália, a Mercedes falou através do seu chefe, Toto Wolff, que os testes que estavam programados acabaram saindo pela culatra. Quais que eram esses testes, conforme avisamos para vocês em vídeos aqui recentes? Eles pegariam specs diferentes, configurações diferentes e colocariam para testar nesses treinos livres. E o que o Toto Wolff falou é que no final das contas os resultados não foram bons. Eles não conseguiram mais performance e inclusive os testes que fizeram no carro do Hamilton foram até piores do que no carro do Russell. Então no final das contas a Mercedes não conseguiu ter as respostas que gostaria. E o próprio Toto Wolff fala sobre isso. Eu posso simplesmente falar que nós não compreendemos de forma alguma o regulamento do efeito solo, mas eu acredito que nós temos sim capacidade para dar a volta por cima nisso e nós vamos dar essa volta por cima. Então o Toto Wolff coloca a Mercedes numa situação do seguinte. Nós ainda acreditamos que podemos melhorar consideravelmente, mas ainda não encontramos o norte e assim que encontrarmos vamos dar conta. É a mesma conversa de 22 e 23. Repito o que eu falei em um vídeo recente. Crucificaram o Mike Elliott e o Side Pod Zero. Agora que você tem o James Ellison que veio como salvador da pátria e um conceito mais convencional, o carro continua com os mesmos problemas, inclusive com o Purpose. Claro, talvez não seja tão ruim de dirigir quanto o de 2022, mas ainda assim você tem os mesmos problemas e uma equipe que só anda para trás no pelotão. Lembra que eu falava ano passado para vocês que esse negócio da Mercedes começar do zero de novo poderia fazer com que ela ficasse mais para trás ainda da Ferrari? Pois é, é o que está acontecendo no momento. Então vamos ver se eles vão mesmo conseguir resolver os seus problemas. E um desses problemas está relacionado com o que eu disse de ser um problema da temporada toda, que é o quê? O simulador, de acordo com o que está na matéria, todas as matérias vocês conferem na descrição, todas as fontes, eu não invento as matérias. De acordo com a matéria que está aí na descrição, você vai ver que o que está sendo dito é que a Mercedes está tendo um déficit do simulador para a pista na casa do 1 segundo. Isso não te lembra alguma coisa? Pois é, exatamente a mesma coisa do sidepod zero. Exatamente a mesma conversa. No simulador era 1 segundo mais rápido, no simulador nós tínhamos o carro mais rápido do grid, no simulador isso, no simulador aquilo. Então a Mercedes começou uma cruzada recentemente para melhorar o seu simulador, para ter uma correlação simulação-pista muito mais coesa. Porque o que nós estamos vendo claramente é que a Mercedes, em três anos de regulamento do efeito solo, coloca a sua ideia no simulador, lá funciona que é uma maravilha, e quando chega na pista, simplesmente o carro não performa, o carro vai muito mal. Então são os mesmos problemas, a Mercedes passando pelos mesmos detalhes dos últimos anos, e aí fica aquela pergunta, vão conseguir sair dessa? Estou começando a achar que não. Quero saber de você e a sua expectativa para a Mercedes em termos de recuperação nesse regulamento ainda. Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e entra na Paddock BR, camisetas de todas as equipes e pilotos, tem o cupom RessacF1 para desconto e frete grátis, tem a Instant Gaming com os melhores jogos e gift cards para vocês, e tem links da Amazon aí também embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!